Olá pessoal, meu nome é Prika Rangel, sejam bem-vindos ao meu canal! E hoje eu vim aqui fazer pra vocês, mostrar pra vocês, é tipo um unbox, né? Do iPhone 11. Sim, estamos em 2021. Ele foi lançado em 2019, agora no finalzinho do ano de 2020 foi lançado 12. E eu vou falar pra vocês o porquê eu escolhi o iPhone 11. Então antes de começar o vídeo aí, já vai se inscrevendo no canal, não se inscreveu ainda? Se inscreve, curte, comenta, compartilha, vem fazer parte aqui do meu canal. Então vamos lá, gente. Eu sei que o iPhone 11 foi lançado lá em 2019, agora em 2021 no finalzinho lançou 12. Mas a gente tem dinheiro? A gente não tem dinheiro, bem, a gente é assalariado. A gente não deixa de comer ou come só ovo frito também pra comprar iPhone não, gente. A gente vai lá juntando uns dinheirinhos que depois eu explico pra vocês como é que eu comprei o meu iPhone 11. Como a maioria das pessoas fazem, eu fui lá pesquisar, dando um Google, né? A gente vai pesquisar os modelos, os benefícios, valores. Em meio a tudo isso, eu concluí que, eu, Priscila, que o iPhone 11 estaria de bom tamanho pra mim, porque eu queria usar pro canal, pra gravar. O 12, além de estar fora do meu orçamento, bem longe do meu bolso, o iPhone 11 respondia as minhas expectativas aí do que eu precisava pra gravar pro canal. É lógico, gente, cada um tem suas prioridades, você compra o que você quiser. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu vou ser bem sincera. A roupinha a gente usa da baratinha. Tipo aqui, ó. Um monte de topinho de R$15. De R$15. Compro de boinha, uso de boa. Roupa não me envolve em marca, não sou aquela louca por bolsa, não sou aquela louca por calçado, jamais. Mas uma tecnologia... Ai, gente... A gente é apaixonada. Gente, eu gosto de máquina fotográfica, eu gosto de coisa de computador, de tecnologia, de telefone. Então, assim, a gente economiza em algumas coisinhas pra comprar uma mais carinha do outro lado. E quando eu pesquisei sobre os iPhones, né, o 11 que estaria dentro do meu orçamento, eu encontrei esses três aqui. O iPhone 11 Pro, o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro Max. Qual é a diferença entre os três? Vocês estão vendo aqui na foto que é o seguinte. O iPhone 11 Pro, ele é menorzinho, ele é pequeno. Não é tão pequeno, mas ele é menor. O 11 tá ali no meio. E eu sempre achava que o 11 seria o menorzinho, mas não, em termos de tamanho de tela, ele é no meio. Entre o Pro e o Pro Max. E o Pro Max é o granão, né, gente? Aí, a potência máxima eu não dou conta. E a diferença entre os três, além do valor, gente, que o iPhone 11 é mais em conta, sim, a diferença é o quê? As telas, né? A tela do iPhone 11 é de LCD, a do 11 Pro e Pro Max é dessa nova tecnologia de OLED, que tem, sim, mais megapixel, a imagem é um pouquinho melhor, mas é, gente. Mas a tela de LCD pra mim tá ótima. Tá dentro do que eu quero. E também, a diferença tá no tamanho das telas. Como eu falei, o 11, ele tá ali no meio. Então, o 11 Pro, a tela é de 5,8 polegadas, do 11 é de 6,1 polegadas, e do 11 Pro Max é de 6,5 polegadas. Então, se você quer uma tela maior, vai ter que ser o Pro Max. Se você se contenta com o menorzinho, o Pro. E eu, que queria o intermediário, peguei o 11. A diferença do 11 pro 11 Pro e Pro Max é a tela, que a do 11 é LCD, e a do 11 Pro e Pro Max é OLED, como eu já disse. Então, tem essa diferencinha. O zoom da câmera, vocês podem observar que o 11, ele só tem duas camerinhas. O Pro e Pro Max tem três. O que aumenta? Eles têm aquela função de dar aquele zoom ampliado em todos. O que vai diferenciar que o 11 não tem, é um zoom que traz mais perto, assim, ó. Um cabeção. Que, pra mim, não faz diferença nenhuma. Porque eu prefiro buscar a imagem longe. Pra mim, era mais importante a qualidade da imagem longe. E não um zoom muito perto. Então, pra mim, essa terceira câmera do Pro e do Pro Max não faria diferença. Além do que, é muito mais caro. Eu acho muito mais caro o Pro e o Pro Max. Então, pro meu bolso cabia o 11. E também, você vai ver a diferença nos gigas, né? Na memória. Eu queria um de 128, porque eu gravo os vídeos. Eu preciso de um pouco de memória. Lógico, se fosse um de 256, eu estaria mega feliz. Mas o quê? A gente faz o que pode. E eu peguei esse aqui mesmo. O 11, pra mim, deu certinho. Daí, o que eu fiz? Fui dar uma pesquisada. Gente, já é o terceiro, quarto aparelho. Porque eu também tenho um iPad. É o quarto produto que eu compro na Fest. Eu pesquisei Magazine Luiza, Casas Bahias, vários lugares. Mas, pra mim, o que eu achei mais em conta, o que mais compensa, sempre é na Fest. Eu não sei por quê, gente. Eu compro todos na Fest. E eu vi o quê? O aparelho preto. Que era o que tava no melhor preço. Daí, eu peguei e falei, não vou pedir pela internet. Tem minhas dúvidas, tem meus medos. Quem compra aí de internet, beleza. Mas, eu, eu tenho que ir lá na loja. Mesmo que eu vim no site. Aí, eu vejo se eu consigo checar no preço do site na loja. Se não, em últimos casos, eu vou comprar do site. Mas, enfim, fui lá na loja física, no Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas. Fui na loja física pra ver. É verdade. Gente, o iPhone, ele vem em várias cores. Eu vou deixar aqui seis cores. Tem lá o preto, o branco, o lilás, o vermelho, o amarelo, o verde água. Que é um tom bem bonito, que eu gostaria muito, mas tinha essas seis cores. Mas, como eu disse, no site, o melhor preço tava em preto. Aí, eu cheguei na loja, fina, e falei, tem o iPhone 11 preto no preço do site? Ai, porque eu sou dessas. Aí, o vendedor falou, deixa eu dar uma olhadinha. Aí, buscou lá no sistema, tem o quê, gente? Tinha o branco. Me apaixonei. Eu queria o branco. Mas, o preço melhor tava o preto. Mas, aí, eu consegui o preço do branco no preço do site na loja. Falei, fechou. Fechou, é esse que eu vou levar. A gente faz o quê? Tem que esperar receber em casa. Tive que esperar pra receber em casa, porque eles fazem entrega da loja em casa. Confiei muito. Nunca confio, gente. Nunca confio, mas chegou. Chegou bonitinho, eu vou mostrar pra vocês depois. E eu peguei o bendito, o quê? 128 gigas, branco. Dormi com ele, debaixo de travesseira, primeira noite. Mentira. Não, verdade. Dormi com ele. Eu sou daquelas, gente, infelizmente. Sou daquelas que dormem grudada com o telefone. No meio da noite, fica olhando. Cai na cara? Cai, porque dá um sono. Mas, a gente... Fazer o quê, gente? É meu vício. É meu hobby. É seu hobby também. Quem é dessas que deixa o telefone cair na cara? Enfim, eu queria muito o telefone, porque eu já fiz um vídeo, vou deixar o card aqui, dos meus instrumentos de trabalho, que o YouTube, pra mim, é um trabalho que eu levo a sério. Gente, eu tô sendo monetizada, a gente tem que levar a sério. Então, é um instrumento de trabalho. Eu peguei o telefone, mas pra quê? Pra melhor gravação. O estabilizador de imagem, pra filmagem, do iPhone, não tem igual, gente. Só se o A20, lá da Samsung, não sei os modelos, for muito top. Mas, pra mim, que já tive o J8, já tive outros telefones, não adianta. O estabilizador de imagem do iPhone, da época, não tem quem bate. Pelo menos pra mim, gente. E é essa qualidade que eu busco no telefone. Qualidade de imagem e o estabilizador pra vídeo, pra você filmar, entendeu? Então, assim, cada um com o seu cada um. Beleza, mas eu queria como instrumento de trabalho. E eu vou falar pra vocês como que eu comprei o meu iPhone 11, sendo que eu não trabalho. Eu sou do Lara. Dez anos já. Só que, eu faço umas costurinhas. Eu tenho aí um, sei lá, um terceiro emprego. Porque o YouTube, a gente usa como renda, né? Porque tem uma renda. Então, falar nisso, a renda. Eu recebo do YouTube e eu vou guardando. E aí, eu também costuro. Faço umas reforminhas de roupa aqui no meu condomínio. E também fui juntando. Gente, eu acho, eu acho que toda mulher devia ter o caixa 2. Você tem o caixa 2? Se não tem, começa a fazer. É pra mentir pro marido? Não. É pra pegar dinheiro escondido? Não. Só que a gente, quem trabalha fora, tem uma renda já lá. Manda no dinheiro, manda no nariz, tudo ótimo. Mas quem é do lar, é complicada a nossa vida de doméstica. A gente tem dinheiro sobrando? Não. A gente tem aquela renda fixa todo mês? Não. Então, é o seguinte. Em qualquer situação de emergência que você tiver. Tanto pra cobrir aí uma continha, ajudar o marido. Ou mesmo pra você comprar as suas coisinhas. Eu acho que toda mulher devia ter o caixa 2. É da compreensão e da bandidagem? Não, gente. É uma poupancinha aí que a dona de casa deve ter, entendeu? A gente tem que ter uma segurancinha. E o marido não precisa saber. Você tá mentindo? Não. Você tá omitindo. É pra mentir pro marido? Não. Mas deixa ali aquele dinheirinho. Porque às vezes ele salva a pátria. E aí, como que eu faço o meu caixa 2? É o dinheirinho da costura, que eu guardo. É o dinheirinho do YouTube, que eu guardo. É um dinheirinho que entra, que sobra um troco. Eu falo, ó. Tô guardando aqui, tá? Tá. E vou guardar no meu caixa 2. E com isso, eu consegui juntar. A gente vende um telefone pra juntar no outro. E conseguimos comprar. O bonito. Tô aqui querendo me amostrar com o iPhone? Imagina, gente. Acabei de mostrar com o topinho do 15 real. Normal, gente. Cada um tem suas prioridades. Cada um quer gastar o dinheiro. Gasta onde quer. Como quer. Tô aqui pra mostrar o quê? É um sonho realizado. E eu queria falar pra você que tá aí me assistindo. Você que tá aí do outro lado. Que Deus abençoe de você realizar seus sonhos também. Põe metas na vida. Põe sonhos. Vai devagarzinho. Vai de pouquinho em pouquinho. Mas você vai alcançar. E do mesmo jeito que eu tô feliz por ter comprado meu telefone. Pra trabalho. E também porque eu tenho paixão por tecnologia. Eu espero que você também consiga atingir aí seus objetivos. Seus sonhos. Entendeu? Consiga aí trocar seu carro. Seu telefone. Comprar uma coisinha pra casa. Melhorar no que você puder. Espiritualmente. Ou materialmente também. Por que não? Ai. Precisa viver na miséria? A gente pode ter umas coisinhas mais ou menos. A gente tem as coisinhas da gente. Então de coração. Eu espero que você também consiga aí. Atingir os seus objetivos. Conquistar seus sonhos. E comenta aqui se você também. Tem esse sonho aí. De um telefone bom. De um carro bom. Comenta aí com a gente. Vamos. Interagir. Compartilhar. E sem mais delongos. Eu vou mostrar pra vocês um videozinho aí. Rapidinho. Curtinho. Dele chegando. Chegando no envelope. Ele veio, gente. Pelo correio. Veio. Chegou aqui em casa. Pode acreditar, gente. Confiei. Não fique tão desconfiado com o meu não. Chegou o pacote. Eu vou mostrar pra vocês abrindo. Mostrando se ele veio com o carregador. Uma conversa à parte. Se ele veio com o fone de ouvido. Outra conversa à parte. Então eu vou mostrar aí tudo pra vocês. Se ele veio com o carregador. Se ele veio com o fone. Como é que veio na caixinha. Vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a abrindo a caixa. Já tinha tirado aquela proteção, né? Que veio por cima. O plástico que veio por cima. Que chiquete. Tcharam! Ai, gente. Ele é muito lindo. Estou em love. Em love! Ai, que lindo. Ai, tem um plastiquinho aqui. Vamos puxar. Pra pegá-lo. Olá, que tal? E aqui, ó. Nós vamos fazer... Vamos puxar esse plastiquinho. O iPhone 11. Ele é bem grandinho. Eu achei ele grandinho. O Pro, ele é menor. Não é engraçado? Porque deveria ser o 11, depois o Pro, depois o Pro Max. Mas o 11, ele é maior que o Pro. E o que vem na caixinha? Gente, eu não peguei... Infelizmente, eu não peguei o primeiro lote lá. Os primeiros lotes que vinham com o fone de ouvido e a caixinha do carregador lá de 5 watts. Então, o que veio no meu... Nesses que estão vindo atualmente, né? Já lançou 12. Então, nos contentamos. Porque a gente é dessas. Veio o cabo pra carregar, né? E pra transferir dados. Todo embaladinho, bonitinho. E vem também, que diminuiu tão bem. Ai, que pequenininho, mini, mini. Que são as instruções, né? O manual, instruções. A chave extratora, né? Pra você colocar o chip do seu iPhone. A maçãzinha. Nossa, veio só um. Antigamente vinha dois. Antigamente vinha dois, gente. Diminuiu até nisso. Uma maçãzinha só. Que a gente... Eu já coloquei no estojinho de maquiagem. Da época eu tinha. Só que não, não tinha marca. É isso que vem, gente, agora. Vem manualzinho, chave extratora. Vem a maçãzinha, adesivinho. E é só isso que vem. Que bonitinho. E ele vem assim. Todo fofinhos. Todo fofilinhos. Vamos dar o olá. Ai, que legal. Vamos configurar. Vou mostrar pra vocês aqui como é que é a configuração. Deixa eu ver se dá pra... Não tá espelhando. Aí a gente seleciona o idioma, né? O país. 2 anos later. Configurar manualmente. E aqui eu vou escolher uma rede. O iPhone. Daí aqui vamos em continuar. Vamos selecionar o Face ID, né? Que é o detector do rosto. Só um minutinho. Face ID configurado. Que a gente tem que clicar com o rosto, né? Mostrando na tela. Vou criar um código. E agora o restante eu vou fazendo. Porque eu vou fazer um... Vou restaurar o backup, né? Do My Cloud. Que eu já uso no meu outro iPhone, né? No 7 Plus. Então, isso aqui eu vou fazer depois. Inclusive, eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como é que transfere os dados do iCloud do outro iPhone que você tem pro próximo. Sem ter aquela dor de cabeça. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês também tenham ficado felizes aqui comigo. Dessa... Dessa nova aquisição. Espero que você também tenha suas aquisições aí. E seja muito feliz. E se você gostou do vídeo, já vai deixando um joinha aí pra mim. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E comenta. Gente, vamos interagir aí. Não custa nada. É de grátis. Vamos interagir. Comenta aí se você trocou de telefone, gostou. Se você se arrependeu. Se você também tem um iPhone, se você gostou. Comenta aí. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.